O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão no litoral paulista e sobrevoaram as áreas afetadas pelas fortes chuvas deste fim de semana. O temporal deixou pelo menos 36 vítimas, número que pode subir nas próximas horas. As equipes de resgate seguem nas buscas por sobreviventes. Um estrago incalculável. O temporal que atingiu o litoral paulista interditou rodovias, provocou alagamentos e deslizamentos. Em poucas horas, o volume de chuva entre sábado e domingo superou o esperado para um mês inteiro, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Cinco municípios estão em estado de calamidade pública. Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga, Ubatuba e São Sebastião. Mais de 550 pessoas tiveram que sair de casa e pelo menos 40 estão desaparecidas. São Sebastião foi uma das cidades mais afetadas, com mais de 600 milímetros de chuva, um dos maiores já vistos em todo o país num curto período de tempo. Ao menos 50 casas desabaram, de acordo com a prefeitura. O temporal também contabilizou o volume superior a 600 milímetros em Bertioga. Em Ilhabela, a chuva derrubou parte da orla e o buraco engoliu carros. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu vítima de deslizamento. Os trabalhos da equipe de resgate e da Defesa Civil continuam. Mas há dificuldade para acessar os pontos críticos, onde pode haver pessoas soterradas. E as interdições nas rodovias que levam à região atrapalham a chegada de ajuda. Na Mogibertioga, parte do asfalto cedeu no quilômetro 82. A via está interditada e sem previsão de liberação do trânsito. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, tem orientado os motoristas a buscarem rotas alternativas. E a Defesa Civil pede para que a população evite se deslocar em direção ao litoral norte. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também está na região e sobrevoou a área neste domingo. Nosso objetivo primeiro é fazer essa desobstrução. Para que o socorro chegue imediatamente a essas regiões, a gente vai usar helicópteros. Os helicópteros águia da Polícia Militar e os helicópteros do Exército. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em São Sebastião, medida essencial para a liberação de recursos. Ministérios foram mobilizados para auxiliar o município. Além do litoral paulista, o interior também sofreu com as chuvas neste fim de semana. Cinco cidades estão em estado de emergência. São elas Boituva, Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora e São Bento de Sapucaí. E há mais previsão de chuva, tanto para o interior quanto para o litoral, nesta segunda-feira. Nós teremos uma continuidade dessas chuvas típicas de verão. Não teremos aquele volume enorme de chuvas do fim de semana, aquele sistema já se afastou do estado de São Paulo. Mas sim teremos chuvas fortes, bem como muito parecido com aquilo que a gente já vinha observando na semana passada. Uma repetição aí de chuvas fortes, acompanhadas de fortes cajais de vento. E o solo encharcado é uma situação que realmente nos preocupa bastante. Nós teremos aí os volumes bastante expressivos nesses próximos dias. E já com o solo encharcado isso aumenta muito o potencial para a queda de barreiras, no caso, escorregamentos de terra nas áreas de encosta, áreas de risco.